We're all in this together! Digam-me que estão comigo. Digam-me que estão comigo. Este é o segundo vídeo gravado hoje porque no anterior aconteceu isto. Chips de figo. Nunca tinha visto isto na minha vida. Como é que estamos a comer a casca? Ah, esqueci de outro vídeo! Malta, isto é do vídeo seguinte, malta. Eu dei spoiler. É verdade. Deste vídeo, que é aprovar todos os produtos. Todos os produtos de pílico. Não, os snacks mais baratos. Eu já estou marada, o meu cérebro já não funciona. Mas pronto, dei spoiler através destes figos. Isto não é bom. Não gostei. Eu não percebo quem é que fez isto. Não percebo para quê que fez isto. Nem onde nem quero saber. Não quero saber nada sobre isto porque acho que é um desperdício. Figo é bom, sem casca. Figo é bom para pôr-nos lá a cara assim. Isto é comer um figo. Não é figo desidratado. O que é isto? Estas invenções pá, 2024 pá. Que estupidez. Então já podemos saber o preço porque agora sim ele está no vídeo certo. E o preço deste produtinho... Eu sei. Isto é da onda? Isto também não é do Aldi? Diz aqui Aldi. Diz Aldi. Não sei o preço. Peço desculpa por ter roubado. Mas se eu roubei, não foi por querer. Porque eu não sabia. Não me tinha sido cobrado. Vou dar um zero. Extremamente horroroso. Agora sim podemos começar o nosso vídeo e explicar que estamos a avaliar snacks baratos do Aldi de 1 a 10. E quando é um 10 é um paquinho de 10. É um rodeo aqui no canal. Vê no vídeo anterior. Foi coludido. Correu muito bem. E de hoje há-se quadro que houve dois 10. Ok? Neste vídeo não sabemos. Mas vamos saber. Eu odeio a Mariana Bossi. Let's go. No último vídeo defini o que é que para mim é um snack. Para mim é uma coisa que nós estamos a comer. Enquanto estamos a ver um filme, uma série, um programa de televisão. Estamos ali quase que nem notamos que estamos a comer de tão bom e confortável que esse produto é. Estão a perceber? A definição é isto. Podem pôr no dicionário. Eu permito. Podem lá pôr o meu nome ao lado. Mariana Bossi. Diz isto e defini o que é um snack. Uh! Ah! Lembrou-se do último vídeo de eu dizer assim. Ah! Este filme aqui do Lido. É o próximo passo. A inovação das saquetas de bebê. Porque é assim. Nós somos adultos e temos vergonha de comprar isto. Parece sempre que estamos a comprar para os nossos filhos e às vezes nem filhos temos. É para nós. Temos que assumir. Custa 79 cêntimos. Acho caro. Porque são sempre assim estes tamanhos muito pequeninos, não é? Devia custar 49 na minha opinião. Mas é bom. Tem mais consistência que o sumo que eu provei no último vídeo. Parece uma coisa mais... Sabe? Parece mesmo uma papa. Gosto mais isto. Banana morango. Eu nem disse o que é que tinha. Banana morango. Para mais 8 meses. Eu acho que tenho mais 8 meses. Eu acho que tenho mais 800 meses. Eu vou dar um 9,5. Eu adoro isto. Agora temos 4 coisas doces para provar. Uma que não é da marca do Alves, mas eu tive de trazer. Nunca tinha provado estes pauzinhos duplicado. Biscoito. Boalhachinha. E snacks. Coisas do chocolate. Isto é a minha sobremesa. Eu já almoçei e jantei tudo neste vídeo. Vou começar por estes. 1,69€ os rolinhos. Acho que isto é russo? É suíço? Sueco? Ou é o quê? São tão giros os rolinhos. Parecem de Natal. Não sei porquê. E o pacote também. É estranho. Parece mesmo de inverno. Vejam o interior. É a bolachinha. Aquelas enroladinhas. Isto é bem bom. Não estou a sentir que é um 10, mas é um 9,5. Isto é um 9,5. O chocolate é bom. A bolacha é crocante. Eficiente. Só que o pé dos 10 do último vídeo. Não puedo. Não puedo. Faz agora estas. Eu estou mesmo a ir por. Pelas quais eu acho que vou gostar mais. Este aqui tem muito bom aspecto. Foi dos últimos que eu pus no carrinho. Eu vi por último. Pensei assim. Não. Tenho que acrescentar isto. Milk shake. O que isto quer dizer? Isto aqui custa 1,49€. Não é das coisas mais baratas. Mas só vamos definir depois de eu provar. São 6 barrinhas. Para lembrar aqueles chocolates galak. Não sei se vocês sabem o que é. E é giro vir assim em saquetas. Porque dá para levar para qualquer lado. Eu gosto quando é assim. Bem. Formato fake. Não estava à espera. Isto tem mesmo desenhos. Assim umas ondas. Não vou esperar. Achei que fosse uma coisa mais rústica. Não sei. Não é mau. Mas não é incrível. Esta bolacha aqui. Eu gosto desta parte interior. O chocolate é bom. Não é muito enjoativo. Mas esta parte da peluquina é uma bolacha. Um bocado enjoativa. Olha. Eu não compraria outra vez. Mas isto sou eu. Isto sou eu. E portanto vou dar-vos sim. Pan de arro. Opa. Eu já vos disse que eu adoro o nome destas coisas em espanhol. Eu adoro esta língua. Me gusta muito. Me encanta. Então tá. E a paixão que é assistida na espanhomenda. E na vida apaixonada. Bem. Pães de alho. O euro e 12. E vamos ver. Porque assim. Eu sou muito apreciadora de pães de alho. Mas é preciso cuidar. Porque eu conheço os muito pães. Eu cá sou best friend. Achei a alho. Não me engana ninguém. Pena não estar molhadinho. Estão a ver tipo quentinho e molhado. Isto sim seria um pão de alho. Mas estas são acabados de sair do forno. Não percebo. Isto é um snack. Temos que ir à gaveta. E já está. Estão a perceber? Não precisamos de preparar nada. Isto é um snack. E portanto. Eu gosto. Precisava alho mesmo. Podia só saber a tosta. Eu acho que o Francisco também vai gostar muito. Porque ele também gosta de pão com alho. Vou dar um 8,5. É bem merecido este 8. Ahhh. Temos humus da abóbora. Nunca provei isto na minha vida. Já provei humus. Gosto muito. Adoro grão. Mas da abóbora. É uma primeira vez. Estes tumos custam 1,29€. Agora. Não precisa de ser à mão. Vocês já viram isto? Tem mesmo bom aspecto. Senhora. Não está lá. Não está. Vou dar um 3. Não vou dar menos. Porque eu acho que quem gosta de abóbora vai gostar. Tem ótimo aspecto. O preço é bom. Mini chorizo é melhor. Faltam 2 produtos. Para eu parar de engordar. Nestes vídeos intensos. Vamos ver o de Blicow. Não é? 1,19€. Não se esqueçam que isto não é produto exclusivo do Aldi. Acho eu. Não é? Marca Aldi pelo menos. São pauzinhos. Tem chocolate. em latim. Mas tipo, óbvio que é bom, não é? Isto é batota também. É batota. É Blicow. O Blicow é sempre bom. A não ser que ponha um pouco de chocolate no Blicow. Isso não é bom. Vou dar um 9, mãe. Obviously. Bem, até agora não houve nenhum 10. Toscada. Aldi, então. Aldi. Estas bolachas custaram 3€, ok? Mais propriamente 2,19€. E vêm 4 colunas de bolachas. Portanto, é muita bolacha. São 500 gramas de bolachas. O preço é barato. Elas são fofas. São assim pequeninas e têm esta camada de chocolate, não é? Interessante. A bolacha faz-me lembrar alguma coisa que eu já provei. Antiga. É muito familiar este sabor da bolacha. E eu gostei muito. E o chocolate também é bom. Só que não há nada aqui de especial. São só bolachas de comer por comer. E para isso é o mais vale de comer. Nutella. Percebem? Portanto, eu vou a dar. Vou dar um 6. Isto não me diz assim grande coisa. E olhem, Aldi. Não há 10 para ninguém. Não há 10 para ninguém. E a culpa minha não é. Olha, minha é que não é. Estou aqui sossegada. Eu só estou aqui, olha, a comer, a comer, a comer, a comer. E a dizer, a dizer, a dizer. Eu não fiz nada disto. Olha, aqui estão as pontuações todas. Espero que vocês apontem os melhores e que provem os melhores. Os piores não vale a pena. E se viram até aqui este vídeo, ponham o emoji do... Lido. Estou a gozar. Do Aldi. Não, também não tenho. Do pão. Vai ser o nosso belical. Agora podem pôr um pão qualquer. O pão que mais gostarem. Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Deem-me ideias para próximos vídeos. E até ao próximo vídeo. Tô lá. Este é o vídeo gerado por ti. Sim, amigo. Ninguém me o tira. É muito agradável. São os queijinhos. Sabem os queijinhos da vaca que rir. Isto é da marca Pinho Doce. Negação, tchau. Bem, como eu não tenho que poder, vou mesmo beber. Agora, para poder dar a pontuação, vou primeiro provar o Twix. Mais fácil de abrir. Os avós compram imenso. Agora, será que os do Pinho Doce não valem mais a pena?